Bem amigos, aqui voltando com o nosso triângulo, o nosso paper, eu já terminei todo, sim. Dei uma passada com o ferro não tão quente, isso aí, para que deite bem as costuras. E agora na nossa máquina vamos passar, a agulha vai continuar centrada e vamos passar por um ponto maior, o maior que tiver em sua máquina. E vamos passar, não sei se vocês alcançam ver aí, aqui temos a linha do nosso triângulo, vamos passar como um oitavo, para fora dessa linha. Vamos lá. Já fechei todo o meu triângulo com a costura, essa costura é grande. E agora sim, com o auxílio da régua, vamos cortar da nossa linha para fora, deixando um quarto de polegada. E vamos acertar toda a nossa rebarba do nosso trabalho. Bem, aqui eu já passei a minha régua, deixando um quarto de polegada do meu tracinho do meu triângulo para fora, porque essa vai ser a minha costura. E aqui, no nosso papelzinho aqui, no nosso esquema, as tiras são sempre de sete triângulos. E vamos fazer essas sete tiras, começando de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fechamos essa tira. Depois vamos fechar essa tira, fechar a terceira e depois a quarta. Eu já tenho aqui um caminho meio andado já, que eu ainda estou na primeira ainda, na primeira fileira. E agora, vou explicar como a gente vai unindo isso. Esse que eu tenho aqui já é o número quatro. Eu vejo aqui o número quatro, na ponta do triângulo, porque é um triângulo que está cortado em... no diâmetro trinta, que é um triângulo com pontinha, assim, não um triângulo em sessenta. Então, peraí, agora, como unir? Eu já tenho aqui já um pedaço, que começa assim o projeto, né? Então, um, ó, tenho aqui o um, o um, o um, o dois, o três. E estou botando na mesma posição que eu tenho aqui. Um, dois, três. E agora vai me entrar no quarto, que é assim, aqui. Como auxílio do alfinete, vamos encontrar aqui a nossa pontinha do nosso triângulo, que é essa pontinha do desenho, assim, vou colocar também com esse aqui, e fixo com o alfinete, assim, vou fazer da mesma forma do outro lado e também no centro, assim. Bem, eu já prendi aqui com o auxílio do alfinete. E agora, a mesma costura que eu passei em pontos grandes, eu vou passar sobre a linha essa, trabalhando com a agulha central. Sim. Vou abrir o meu projeto e ver se realmente a costura bateu de acordo. Se bateu de acordo, volto a fechar e volto a passar a costura como realmente o ponto que você trabalha. Sim. Bem, eu passei a minha costura, a costura falsa, a costura falsa com um ponto grande, eu vi que ficou exato, e agora passei a costura verdadeira, e vou abrir ao meio. Vou abrir ao meio porque, trabalhando com paper piece, é bem melhor abrir ao meio as nossas costuras. E agora, estamos trabalhando com papel. E depois a gente abre isso no ferro, com mais calma. Eu já tenho aqui um pedacinho já feito, e ainda me faltam mais uns pedaços. Mas vocês veem que já começa a dar o efeito. Sim. Então, amigos, vocês vão fazer a sequência das tiras, que são de sete esses, e terminando essas sete. Vamos dar procedimento às laterais e como fechar o projeto. Sim. E a gente se vê daqui um mês, porque vou dar um prazo de um mês, para a gente acabar de fazer os nossos catamentos. Sim. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e é um ensinaio. E aí E aí